O plano espiritual está conduzindo toda essa movimentação no Brasil, física, na América Latina e em todo o planeta. É a transição espiritual, a transição planetária. A razão pela qual nós vemos uma luta gigantesca pela aprovação do aborto, inclusive para impedir que Espíritos da Luz reencarnem. Estão lutando para aprovar essas ideologias de gêneros, para influenciar as crianças e os jovens para que eles percam a sua identidade. Estão influenciando politicamente os jovens universitários para que eles tornem-se apenas soldados à causa deles. Os Espíritos das sombras, eles não têm dó de ninguém, nem mesmo desses soldados que eles arrebanham, para poder cumprir a missão deles. Como até então parecia estar tudo muito tranquilo, o plano vinha sendo desenvolvido com mestria, para que as trevas pudessem tomar conta do planeta. Existe um comando espiritual em todos os continentes e a missão de cada uma das nações. Algumas nações são apenas expurgatórias, kármicas, outras são científicas, outras são religiosas, outras são materiais, ciência, em todos os estágios em que os Espíritos se encontram para que eles possam reencarnar, cada qual dentro das condições em que estão. No plano espiritual que envolve o Brasil, o Cristo vem fazendo muitas reuniões com Miguel, com Ismael e com muitos outros falangeiros que cuidam da saúde, do desenvolvimento tecnológico e aqueles que são socorristas e pacificadores, na grande maioria sofredor ainda e cheios de dúvidas quanto ao que fazer. Dentro dessas reuniões também se reúnem aqueles chamados senhores do karma. Senhores do karma são aqueles que agem por meio da justiça para que aqueles grupos de pessoas que juntos, de uma forma ou de outra, cometeram graves delitos diante da humanidade, para que esses mesmos quitem com sua própria consciência e dentro de um estado misericordioso para que eles possam também receber uma luz para a sua regeneração. Diante dos desencarnes coletivos programados, os senhores do karma preparam aqueles espíritos que controlam a terra, que controlam as águas, que controlam os ares e que controlam os ventos. Nada disso acontece ao acaso. Cada um desses, dessas falanges de trabalho, que tendem a manter o equilíbrio do planeta, sabendo dessa mudança que o planeta irá passar, dentro de um trabalho coordenado. Para aqueles que já cumpriram a sua missão, resolveram seus propósitos kármicos, esses desencarnam e vão para as esferas de luz, dentro do próprio planeta Terra, e ali dão continuidade aos seus propósitos de melhorias íntimas, até mesmo coletivas. E também, sabendo das condições daqueles que não se regeneram, dentro desses seres fracos na mente, fracos nos sentimentos, que desrespeitam os seus próprios pares, os seus próprios irmãos, semelhantes, reencarnados, por suas ideologias umbralinas de vida, esses sofrerão desencarnes coletivos também, mas não poderão permanecer na esfera terrestre, nem nos umbrais que tem nesse planeta. O umbral é a região da ignorância que o ser humano se encontra. É a visão que ele tem das situações em que ele está. É a mente que produz os efeitos que os fazem ver, sentir, inalar tudo o que está ao seu redor. Dentro dessa condição psíquica-mental, visual, ectoplasmada, para que os mesmos possam ir refletindo sobre as suas ações dentro de uma mudança que eles terão de fazer, pois estarem ou estarão ainda prejudicando a si mesmo e os seus grupos afins. No Brasil, o arcanjo Miguel, o líder dessas falanges de soldados, estão mostrando a quem está comandando o país todas as coisas que as trevas estão tramando. todas as formas que as trevas estão tentando impedir que o Brasil cumpra com a sua missão de ser esse coração de mundo e pátria do evangelho para salvar a humanidade desse plano para que querem destruir a família, acabar com a família, para que a libertinagem possa fazer parte do cotidiano deles. Na nossa observação, esses seres que defendem tais condições são seres sem luz, são seres desalmados, são seres sem amor próprio, que não se conformam de serem como são, então mudam todos os seus trajes, a sua aparência, o seu jeito de ser, não falam baixo, não são discretos, promovem os escândalos, porque querem ter atenção e da forma mais errada querem sentir o que é o amor. Estes seres têm medo de amar pelo desamor com que viveu em sua vida, principalmente numa juventude transviada, do qual a rejeição que sofreram causaram-lhes a revolta que os mesmos carregam em suas vidas. Diante de tais ações, as forças espirituais estarão fazendo com que cada um colha o fruto da sua própria plantação. cada um colha do próprio veneno que plantou na existência presente. Enquanto isso, os exércitos do Senhor vai movimentando os seus aqui na Terra, que são denominados os papagaios, que são denominados aqueles que obedecem aqueles que comandam os papagaios, que ainda estão buscando nas infiltrações dos inimigos desarmá-los diante das leis para que não haja perseguição e nem conotações de maldade ou imposições como os mesmos ficam gritando que irá fazer. Na verdade, eles apenas acusam os outros daquilo que eles mesmos fazem. Eles apenas difamam aquilo que eles mesmos fizeram. São esses que estarão partindo para esse planeta regenerador e não conseguirão nem permissão terão mais para permanecer nesse planeta de regeneração. Os papagaios estão ainda se deslocando estrategicamente, pois os mesmos há alguns anos estavam totalmente despreparados, desmotivados, quase que sem alimentos, quase que sem condições de voar, quase que sem condições de agir. E para isso, para que esses papagaios pudessem criar essas revoadas pelas afinidades, junto às bandeiras ao qual caminham juntos. A bandeira da Mãe Pátria com a bandeira da região de onde estão. É assim que cada um vai trazendo seus símbolos, a sua existência. Tudo está sob o comando do arcanjo. Tudo está sob o comando das que regem universo. Até mesmo os senhores do karma estão prontos para agir, não criando emboscadas com os fenômenos da natureza, mas simplesmente os fazendo agir para acolher essas vidas do plano físico e elevá-las aos planos espirituais e lá dentro das naus onde estão sendo colocados serem levados em viagens para que pudessem lá ou possam buscar a sua regeneração. O comando do Brasil está pronto para agir de cima para baixo. Tudo exige o momento certo, como estão sendo declarados a todos nessa missão maior, fiquem atentos aos próximos passos de todos aqueles veículos motorizados que saem em gigantescas passeatas mostrando o seu brilho, mostrando a sua bandeira, marcando o território, despertando a fé e fazendo com que os ratos fujam para os bueiros para não serem atropelados pelo movimento do qual esses instrumentos mecanizados estão provocando sob o comando daqueles que estão à frente dos papagaios, juntando forças e juntando os cinco exércitos visíveis e invisíveis para que juntos lutem por uma só causa. Esses cinco exércitos de diferentes formações obedecerão apenas a um comando. esse comando que estava adormecido até então, que estava sendo manipulado por cidadãos não ligados à missão do Brasil, mas em suas causas próprias, dentro das formas com o qual estão sendo mostrados de cidade em cidade, de estado em estado, movimentos gigantescos irão surgir, principalmente no próximo mês nove, mês de setembro, onde não apenas será comemorado o bicentenário da independência, mas sim também o ressurgimento da fé nesses milhões de seres que estavam buscando o calor das vibrações do amor do Cristo para reestruturarem seus caminhos. Não foram soldados desertores, eles não desertaram, eles estavam sem comando. Por isso, alguns que usam da palavra escrita ou falada testemunham contra esses movimentos pelo medo por onde eles passam. a terra treme, o coração dispara e a aura expande. Os ratos fogem para os boeiros. O brilho nos olhos são como os faróis desses veículos que saem tocando suas cornetas para abrir os caminhos da liberdade. Após o movimento, todos esses soldados do Cristo se recolhem aos seus pontos, aos seus ninhos, junto a esses exércitos existentes, que em breve os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir saberão as forças que estão aí ligadas numa só palavra, num só comando e será o fim das sombras. É a missão do Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho, é levar o evangelho na prática, banindo as sombras da descrença, da pobreza, da desumanidade. Aqueles que se aproveitavam da nação de uma forma ou de outra, os que mostram descontentamento, são aqueles que ganhavam a vida de forma ilícita, criticam o sacrifício que fora aprovado em grande maioria para ser implantados apenas por uma força chamada fé, porque ninguém admitiria mexer no bolso, mexer com os anciãos, se não fosse por uma causa maior, inclusive os próprios anciãos. o sacrifício para salvar a família e salvar o povo e salvar a fé. Nos próximos capítulos que essa humanidade viverá, verão o Brasil iniciando o seu papel de comando, verão o Brasil ser chamado a mediar reuniões de paz. Chamarão o Brasil para mediar reuniões para combater a fome, a miséria, a seca, a corrupção. E os espíritos imbuídos desta missão ajudarão aqueles encarnados que estarão à frente do início desta nova era que perpetuará no planeta a era do homem espiritual, a era em que espíritos e homens caminhando juntos em suas missões lado a lado, no campo físico e no campo espiritual, a maior missão já dada a alguém. preparem-se pois para cada um de vocês também será confiado um pouco desse fardo. Observem os sinais, observem os movimentos em favor do coração, em favor da família, em favor da prece. Vocês verão um líder convidar o país inteiro, o Brasil, a fazer uma prece juntos. e isso vai provocar o desespero das trevas. Por quê? Porque é a luz expandindo sobre as sombras, dissipando as sombras, provocando em muitos casos a conversão daqueles que até então combatiam por indução, ou sejam soldados enganados acordando para a luz. que a paz de nosso Senhor esteja sempre com todos. Amém. Amém.